A Vale apresenta Grandes Mineiros A vida não era assim, era uma vida pesada, né? Sabia de nada, não via nada, né? A gente não sabendo a lei, mas a coisa da gente é ser um cego. Trabalho e versatilidade transformaram o vilarejo de noiva do Cordeiro. Todo dia, sorriso no rosto, cada um sabe que o esforço não termina. Mas que sonhar é necessário. O nosso sonho é de poder crescer aqui mesmo, trabalhar aqui, conseguir viver aqui. Lavoura, artesanato, geração de renda e alfabetização. Ideias conjuntas geram recursos próprios e fazem da comunidade um exemplo de união e princípios. O povo aqui é reunido, tá tudo. Que um tem, todos têm. Eu acho isso tão importante, muito importante. Tamanha Vontade atraiu o programa Vale Informática, trazendo a inclusão digital. O mundo agora é maior. Uma das melhores coisas que chegou aqui na nossa comunidade foi os computadores. Eu acho que o computador deixou a comunidade aqui mais em contato com o mundo. Que a gente considera a coisa mais linda. Quando você vê um céu estrelado, assim a gente considera esta casa. Comunidade Noiva do Cordeiro. Ampliando horizontes por um sonho coletivo. E agora eu fico satisfeita porque meus preta-net, eles vão nascer com o zóio aberto. A gente vai ficar alegre, satisfeita. Desenvolvimento. É nisso que a Vale acredita. E agora eu fico satisfeita. 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 que busca, que corre atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, de tornar realidade os seus sonhos. Projetos como esse podem ter certeza que são projetos que vão de encontro ao nosso valor, à nossa missão. E agora eu fico satisfeita. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 O projeto SOMAR significa sustentabilidade ordenada por mulheres agricultoras E ele foi criado para gerar renda para as famílias que moram na roça Também proporcionar a independência financeira das mulheres que sobrevivem da agricultura É um curso teórico-prático sobre a criação de frangos para baixo Ensinamos desde frangos caipiras a frangos de granja E fizemos também um galpão escola para que os alunos pudessem aprender na prática tudo sobre a criação desses frangos Os alunos aprendem desde a preparação de ração, construção de versários, tratamento de doenças, vacinas Até a comercialização das aves Iniciamos o projeto com as aulas teóricas e logo os alunos já estavam colocando a mão na massa E aprendendo na prática cada processo de produção Ao final do curso, todos já eram capazes de administrar sozinhos a criação de aves Com o projeto SOMAR eu aprendi que a criação de aves pode ser um serviço lucrativo E feito dentro da nossa própria propriedade E o melhor de tudo, toda a família pode fazer parte disso O programa Valorizar é um prêmio muito importante para todos os municípios que vivem em torno da empresa Vale Pois ele possibilita que pequenas entidades como a nossa consigam realizar grandes ações e beneficiem muitas pessoas Eu sou a Jordânia, moradora aqui da comunidade Nova do Cordeiro Eu estou aqui para agradecer você, Fábio Pelo projeto da internet que foi muito tempo atrás E até hoje é levado por canal Porque antes nós éramos isolados, nem sabendo o que acontecia no mundo E hoje nós temos um mundo nas nossas mãos Nós pesquisas, sabe, de tudo o que acontece no mundo E que nós somos parceria, doido, com muito e muito santos Muito obrigada, viu? Oi, eu sou Carol Eu moro aqui na comunidade Nova do Cordeiro E eu quero relembrar que a Vale foi parceira da gente em vários projetos E um deles foi para apoiar os nossos artistas aqui na comunidade Com o projeto Nova do Cordeiro Ensina, Nova do Cordeiro em Show E isso é a maior coisa que a gente tem Porque é o nosso lazer, é a nossa diversão A gente não consegue mais viver sem música, sem teatro, sem dança E isso é a nossa alegria aqui Nos finais de semana, no Sábado da Viola A gente sempre está lá com os nossos artistas dançando, cantando, apresentando teatro Então, Vale, muito obrigada por proporcionar esse divertimento para a gente Oi, eu sou a Gleice Dias, moradora da comunidade Nova do Cordeiro E hoje estou aqui para agradecer não só o comum, mas o nome da comunidade inteira O quanto o projeto Dedo Verde foi importante para a nossa escola Maria Senhorinha de Lima O quanto as crianças aprenderam com esse projeto Acompanhando o crescimento das verduras, desde a sementinha até a hora de colher Levamos para a nossa merenda escolar e serviu para a alimentação da comunidade inteira Então, Vale, eu agradeço você do fundo do meu coração por tudo que nos proporcionou e proporciona até a hora Oi, pessoal Vou representar para vocês Eu sou a Gleice Dias Fernandes, moradora da comunidade Nova do Cordeiro E eu sei que a Vale não conhece, mas eu conheço a Vale há muito tempo Porque ela faz parte da Nova do Cordeiro Faz parte da vida de cada um E estou aqui para agradecer de todo o coração Agradecer por mim, por todos O apoio Vocês acreditarem em nós, seres humanos Acreditarem na gente que está aqui Em um pedacinho de terra E dizer que o projeto de Somar foi muito importante Está sendo muito importante para nós A criação de Garim nos ajudou muito na nossa parte financeira E gerou muita renda A gente aprendeu muito E todo o lucro que a gente teve durante esse tempo A gente agora está investindo ele todo de novo Para continuar o projeto de Somar E a continuar Com essa renda Com esperança de isso crescer cada vez mais Eu quero agradecer também pelo momento Que a gente está no momento de pandemia Então é um momento mais difícil para nós Que mora na comunidade Que a gente não quis Sair muito para fora A gente ficou com medo Então a gente ficou mais isolado Então esse lucro Essa geração de renda Que o Somar deu para a gente Foi muito, muito importante Nesse momento Muito obrigada Espero e desejo muito Que a Noiva do Cordeiro e a Vale Tenham várias parcerias para frente Estamos aí Se vocês precisarem da gente E a gente poder contribuir E a gente quer contribuir Todo o esforço de vocês Para acreditar Principalmente para acreditar Em que a gente está no dia Vale Obrigada por acreditar nas pessoas No ser humano E obrigado por acreditar em nós Obrigada